A gente pega muito, mas muito lambari, pessoal. E só lambari graúdo pesou demais, pessoal. Só que o anzol é muito pequeno, que é anzol para lambari. E eu acho que é traíra, porque o que a gente joga a quirera, o que acontece? Vem aquele enxame de lambari. Opa! Opa! Até que enfim, hein? Saiu o primeiro bruto aí, ó. Fala, pessoal! Bora, bora tentar pescar, pessoal. Fazer uma pescaria de piaba hoje, com minhoca. Finalzinho de tarde, resolvi dar uma tenteada com uma varinha telescópica. Trouxe uma quirerinha, joguei na água aí. E eu vim ver se eu consigo pegar umas piaba. Essa parte que eu estou pescando aqui, é bom eu vim pescar quando o rio está bem cheio. Hoje eu vim está bem baixo, só que a água está bem turva. Vamos ver se a gente leva a sorte de pegar alguma coisa aqui para vocês, beleza? Minhoquinha, varinha telescópica, trouxe dois molinetes também. Qualquer coisa eu vou arremessar aí, deixar na espera. Vai que entra alguma coisa. Se não pegar nada, eu vou ter que achar outro canto, pessoal. Só que hoje o tempo de pesca vai ser bem curto. Aproximadamente aí, uma hora, uma hora e vinte no máximo, beleza? Então, bora começar a pescar. Vou pescar só com minhoca, pessoal. Vamos ver se a gente leva a sorte de pegar algum peixinho aí para vocês. Até que enfim... Saiu o primeiro bruto aí, ó. Que lombarizão bonito. Nem eu falei para vocês, vai ser uma pescaria bem curtinha. Só que frio, pessoal. Muito frio aqui. E esse vento gelado piora bem mais ainda. Vamos ver se a gente leva a sorte. Ah, essa eu perdi. Ah, pá. Tá aí, ó, pessoal. Mais um. Tomara que consiga pegar pelo menos um frito para levar para casa. Até peço desculpa para vocês aí. Não está fazendo muito frito aí nos vídeos. Minha nenê está com um ano e pouquinho, pessoal. E quem estava ficando com ela para me dar umas pescadas era a minha mãe. Só que agora ela está trabalhando, ficou complicado. Mas está aí, ó. Mais um. Mais um. Ó, sol. Se foi, viu. Já foi para trás do morro lá. Vamos ver quanto tempo vai dar para a gente continuar pescando aqui ainda. Oh, perdi. Se eu perdi, era bom, viu. Só lipa de lambarívio. Continuar com a minha maísca aqui. É fraco o lambarívio, ó. Quinto, mas... Estou congelando também as mãos, pessoal. Saí de casa, estava sete graus. Está aí, ó. Mais um. Se a gente consegue pegar mais algum. Deu nem tempo de ligar a câmera. Entrou mais um, ó. Era o local mais perto que eu podia vir, pessoal, por causa do tempo. Então, resolvi vir aqui. Eu achei que eu ia fazer a festa, viu. O rio ia estar bem cheio e ia sair bastante lambarí. Mais frio. E o lago bem baixo, aí, ó. Mais um. Vou estar na mão aqui ainda. Não achar que é brincadeira aí, ó. Mas quero voltar no pontinho dos cará lá. Fazer um frito top para vocês. Esperar esquentar de volta. Tentear umas traíras. Agora tinha começado a esquentar. Começou a bater umas traíras. Choveu e esfriou. Aqui é um local que, quando o lago está bem cheio. E a água está bem turva. A gente pega muito, mas muito lambarí, pessoal. E só lambarí graúdo, esse do rabo vermelho. Mas eu acho que eu vou conseguir levar um fritinho para casa ainda. Eu acho que vai dar para pescar a mão uns 5, 10 minutos aí. Já não enxerga mais nada. Mas está aí, ó. Opa, quase. Escapou da mão. Eu já pesquei com o sistema de miçanga aqui, ó. Saracura. Já pesquei com o sistema de miçanga aqui também. E não me acertei, não. Os lambarí não gostam muito, não. Aqui o negócio é jogar a quireirinha. E tentear na minhoca. Opa. Nossa senhora, pessoal. Pessoal do céu. Eu acho que era. Eu acho que era uma traíra, pessoal. Eu acho que era uma traíra. Que pesou, viu? Pesou demais, pessoal. Só que o anzol é muito pequeno, que é anzol para lambarí. E eu acho que é traíra. Por quê? Porque a gente joga a quireira. O que acontece? Vem aquele enxame de lambarí. Daí a pouco dá aquela parada. E do jeito que juntou ali, não tinha o que fazer, não. Uma azola muito pequenininha. E eu acho que também vou ter que parar a pescaria. Porque a noite chegou. Ah, por que você não arma um mulinete com lambarí aí? Muitas vezes não compensa por causa do tempo. E para gravar à noite também, sem iluminação. A câmera não é boa para gravar à noite não, viu? Mas era um peixe bonito, viu? É, pessoal. Eu acho que por hoje já era, viu? Sem chance de continuar gravando. Perdi essa última minhoca aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que que eu peguei. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito lambarí. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Mas está aí. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui. Se eu perdi ou algum, não sei para onde fui.